Conseguiu dominar o André, Marcinho, lançamento pro Guilherme, é muito rápido o Guilherme, sobre o goleiro, o Júlio César, a bola vai entrando, 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 o gol! Gol! Guilherme, para o Cruzeiro! Um contra-golpe fulminante do Cruzeiro, a vibração é azul e branco no Mineirão, o Cruzeiro faz o primeiro, Cruzeiro um, bota fogo zero, o toque foi pra ele, o Cruzeiro tenta emplacar outro contra-golpe, Júlio César! Atrasou a bola pro Guilherme. E a falta! Falta para o Cruzeiro, que será cobrada dentro da área do Botafogo. Rony tá por ali, Fernandinho também, a falta batida na barreira, Guilherme, gol! Vagner! Gol! Vagner! Para o Cruzeiro! Gol! Aproveitando o rebote! Cruzeiro dois, bota fogo zero! Vagner! Joga a bola dentro da área do Botafogo, a cabeçada e o gol! 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 Guilherme! E de novo ele! De cabeça! Nas costas da defesa do Botafogo! 3 a 0! Pra cima do Botafogo! O Leonardo Gaciba da Silva mandou seguir, esticou a perna o Thiago Martinelli, pode fazer o gol, Botafogo! Gol! 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 É Lima! Cruzeiro três, Botafogo! Jorge Henrique! Não para não, caralho! Levantamento pra área do Cruzeiro, desvio! Gol! Gol! Renato Silva! Faz o segundo do Botafogo! Cruzeiro três, Botafogo dois! jumbo約! Com racial símbolo! Co se избriu! Seguro no final! Tu deus! Es um primeiro do X-Z Super-Saques! E 3 paraербista!